Na era da inteligência artificial, eu tô falando isso agora, né? Tudo da inteligência artificial. Sabia, Lamonia, que vai existir uma pessoa igual eu depois, falando? Não, e a pessoa não vai errar, não. Vai ser um robô. Eu vou ficar em casa. Vou ganhar pra ficar em casa. É, era da inteligência artificial e rede social. A informação chega até as pessoas. É uma velocidade muito espantosa, né? Muito grande. E tem feito com que as pessoas usem cada vez menos eles, os livros. Exceto Gustavo Paim e Valber. Não, os dois leem muito. Isso tem se tornado um desafio pras bibliotecas, né? O que fazer pra atrair o leitor? Eu ofereceria hambúrguer, refrigerante e sobremesa de açaí. Macarrão na chapa. A nossa equipe de reportagem visitou uma biblioteca pra responder esse questionamento, né? Vamos ver aqui, balança. Na biblioteca da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, São aproximadamente 20 mil exemplares no acervo. A unidade do Campus 1 recebe uma média de 35 visitas por dia. Com o passar do tempo, o número de visitantes vem diminuindo, segundo a bibliotecária. Caiu um pouquinho, né, o número de alunos dentro da biblioteca universitária, mas a gente ainda tem um volume considerável de usuários dentro da biblioteca, né? Nós somos uma universidade comunitária. Então, a biblioteca, né, o sistema de biblioteca, ele é aberto pra toda a comunidade. Alguns usuários que são da comunidade, eles utilizam os espaços, utilizam nossos computadores, podem fazer consulta aos nossos livros. É um número bem menor do que o dos estudantes, né, da universidade. A biblioteca conta com o setor de restauração de livros. O espaço é aberto para visita pública, mas a maior parte dos visitantes são os próprios alunos, que recorrem ao espaço para os estudos, principalmente em período de provas acadêmicas. Esse volume, ele aumenta durante as provas. A biblioteca alota, né, durante o período de provas. Os alunos, eles procuram muito o nosso espaço, porque ele dispõe também de computadores de acesso à internet. Alguns alunos conservam interesse na leitura e no uso de livros físicos, como é o caso da Esté. A estudante conta que lê, em média, dois livros por mês. Desde pequena, eu lia bastante, só que eu dei uma parada por causa dos estudos e tal. Eu achei que fez falta em mim, então, eu estou começando a ler mais, ultimamente. E eu acho que faz um ano por aí que eu estou começando a ler mais. Bibliotecárias buscam recursos para inovar e trazer alunos para o mundo da leitura e driblar a ausência de alunos nas bibliotecas. Cleide Duarte criou o projeto Spoiler da Leitura. Nele, o leitor escreve um resumo chamado Spoiler e arquiva nesta pasta. O objetivo é facilitar o encontro de uma obra, ou despertar o interesse e a curiosidade dos alunos. E aí desperta o interesse na leitura, porque o colega vê, ah, o meu amigo leu esse livro aqui e escreveu o que gostou, escreveu uma parte da história. Isso tem despertado, tem a quantidade de alunos que tem frequentado a biblioteca aumenta com esse projeto de spoiler. Um fator que pode ser considerado quando tratado da diminuição de visitantes à biblioteca é o avanço da tecnologia, que disponibiliza livros em formato digital. Será então que a biblioteca vai acabar? Eu acredito que não, porque eu falo sobre a minha experiência como leitora, né? Eu atualmente prefiro o livro físico, e a biblioteca não é só o livro físico, ela também é o livro virtual. Como eu disse para vocês, a gente faz essa curadoria de periódicos e bibliotecas virtuais para os nossos alunos, então a biblioteca não vai acabar não. A biblioteca não vai acabar. Eu acredito que com o passar do tempo, hoje em dia, pelas atuais leis, a biblioteca é uma ferramenta que contribui para a educação do aluno. Então, ela vai incluir na biblioteca a tecnologia, o livro digital, mas acabar não. O aluno vai poder ter acesso de casa, mas acabar não, porque é necessário. O Valber sabe o nome lá, Valber, do equipamento? Você me fala sempre que a gente compra o Kindle, que compra o livro virtual, né? Ah, mas é diferente, né, Pai, você manusear o próprio livro, né? Além do que, a tela, né, ela tem toda uma questão aí problemática. Eu, cada vez que eu vou lá, é, eu encontrei com o meu oftalmos lá na Expo Agro, o Dr. Robson, Silva Franca, ele falou, rapaz, é, você tem que ir lá. Cada vez que eu vou lá, ele aumenta o negócio, o bebê, não parece que eu não estou enxergando direito, não. Um grau? É a minha idade, será? Ah, mas eu sou novo. Não, eu encontro com o Betão, ô, Betão, você viu o Libertão? Ah, nós, nós, nós ali de 1970, 72, Tomás, esquece. Hã? 67, Tomás, não, não é 67, 77, não? Hã? Tomás é mais novo que eu, ué. Como é que ele é 67? Hã?